Oi, meu nome é Julia. Oi, meu nome é Clepe. Oi, meu nome é Rosinha. Oi, meu nome é Rosinha. Eu posso ter aqui. Eu sou de Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória. Eu sou de Bela Vizão de Fácil de Engenharia. E aí, pessoal. Eu me chamo Everton Silva. Sou aluno do curso de Graduação em Música aqui na Unicamp. E vou mostrar pra vocês um pouco de como é meu dia a dia aqui no campus, no curso, as atividades. Eu tô saindo agora aqui da minha casa na moradia da Unicamp. Para os que não sabem, a Unicamp conta com um programa de moradia estudantil. E os alunos podem entrar no processo seletivo pra conseguir uma vaga aqui. Agora eu vou sair e vou pegar o ônibus. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Marcela Medicina. Eu sou aluna do terceiro ano em Matemática Aplicada e Computacional aqui da Unicamp. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa universidade. Eu vou começar pelo ciclo básico, que é onde a gente tem aulas durante os primeiros anos do curso. A maior parte do curso tem aula lá. É um dos prédios mais antigos e hoje a gente vai ver uma aula dentro do ciclo básico. Acabei de chegar aqui no campus, ali atrás do Instituto de Geosciências. Eu estou andando aqui pelo campamento aqui, seguindo direção ao meu Instituto. E mais um dia de aula. Hoje um dia intenso também. Passando um pouquinho por aqui pra vocês conhecerem. Bom, o ônibus acabou de chegar, né, aqui no campus da Unicamp e estou indo agora pro campus. Bom, cheguei aqui no campus, né, o ônibus da moradia demora de 10 a 12 minutos pra chegar aqui. E agora eu vou seguir pro Instituto de Arte. Vamos. Oi, pessoal. Aqui é o RU. É onde a gente está no Unicamp e fazem as afeições. Tem café da manhã, jantar e almoço. Café da manhã é R$2,00. O almoço e a janta são R$10,00. O Instituto de Arte, agora eu vou seguir pra Sala Aumenta Prado pro ensaio no Coréu e Campos e Pernambuco. Além das disciplinas, os alunos têm a oportunidade de desenvolver suas habilidades práticas em disciplinas extracurriculares. Eu, por exemplo, participo de uma extracurricular que é o Diário Grupo de Estudos em Robótica da Unicamp. Esse daqui é o nosso robô Manor de Darwin, mas também temos diversas outras atividades. Nós também temos o BAGE, que constrói veículos off-road. Nós temos a E-Racing, que constrói veículos elétricos pra corrida. A Eco Car, que constrói veículos energeticamente eficientes. E nessas atividades, os alunos têm a oportunidade de trabalhar em grupo com pessoas de diversos cursos e poder aprender mais das disciplinas que vêm no seu curso e também aprender como é estar em uma equipe. Tô aqui com o meu amigo Fernando, que é o pianista do Coral Unicamp de Pernambuco. E agora estamos indo aqui pro RA, Restaurante Administrativo da Unicamp, pra almoçar. Esse vai ser o meu círculo agora, o que vem aí. Tá vendo as notificações daquele programa de círculo? Não. Já estamos em agosto, finalzinho de agosto. Então, isso quer dizer que já vai se fazer um ano que o primeiro vestíbulo indígena do Unicamp foi lançado. E que hoje temos o privilégio de estar dentro da instituição, mostrando uma nova cara, uma nova face aqui. Mostrando que, além da nossa cultura, temos sim o prazer de ter o conhecimento e de também mostrar um pouquinho aquilo que a gente sabe. Bom, eu voltei agora aqui pra sala Almeida Prado, mas até agora há pouco eu estava na RTV. Eu sou bolsista BAS, Bolsa Auxílio Social, que é uma bolsa do SAI que os alunos contemplados recebem um valor em dinheiro, pra transporte também, e tem alimentação liberada nos restaurantes universitários. Mas o dia que se passou, estou volvendo a casa, e eu como pessoa me surpreendo muito a cada dia com aquilo que a gente pode aprender, com o que a gente ensina também. E a Unicamp me parece muito, a gente descobre muitas portas ao mesmo tempo, para ensinar e aprender, para o aluno, para o crescimento, daquilo que a gente também busca. E a Unicamp me parece muito bom.